Me dá o Divino Rufino aqui no Balanço Geral, me dá o Divino Rufino aqui. Uma mulher foi presa, suspeita de aplicar golpe na compra e venda de imóveis do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. Isso foi lá na região de Trindade. Essa é a mulher, essa é a mulher. Ela se passava por integrante aí do governo, aliciando pessoas, arrancando dinheiro das pessoas com a promessa de conseguir casas do programa do governo federal. Resultado, a polícia colocou a mão nela e o esquema parece que ele é bem, envolve várias pessoas, né Divino? Muito boa tarde pra você. Isso mesmo, Luares. Boa tarde pra você e pra todos que estão ligados na Record TV Goiás. Essa mulher que o pessoal aí de casa tá vendo na tela, Luares, é a Carla Dias Meireles Ferro. Ela foi presa preventivamente, moradora aqui de Trindade. Suspeita de brincar com o sonho de muita gente, viu? O sonho da casa própria. Ela se dizia uma pessoa muito influente, com vários contatos e intermediária do programa Minha Casa Minha Vida, que é o programa de habitação do governo federal. E nessa historinha aí, Luares, muita gente acabou se dando mal, viu? Pessoas que colocaram 1.500, 2.000, até 10.000 reais na esperança de ter seu nome ali na lista, de ser contemplado pelo programa. Isso não aconteceu em nenhum dos casos. E essa mulher é suspeita de ter embolsado o dinheiro. Vamos conversar com o delegado Matheus Feitosa, que vai trazer mais detalhes pra gente desse caso. Delegado, boa tarde. Vocês já conseguiram estimar o número de vítimas que caíram nesse golpe? Boa tarde, boa tarde, Luares. Boa tarde a todos. Estimar ainda não. A gente tem uma ideia de que possa ter de 100 a 200 vítimas desse caso, envolvendo a Carla Dias. Ela vem aplicando esse golpe desde 2019, portanto, a divulgação da imagem dela está sendo justamente pra isso, pra encorajar as vítimas a virem na delegacia, fazer a denúncia e colher a sua oitiva. Como que funcionava esse golpe, delegado? Explica pra gente. A investigada, ela tinha intermediários que captavam clientes, ela oferecia uma comissão pra essas pessoas. A partir do momento que captava esses clientes, começava a negociar juntamente com a Carla. A Carla falava que tinha apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida que não tinham sido contemplados e que ela estava vendendo. Só que pra isso, precisava de pagar um sinal. Então, as vítimas pagavam um sinal de 2 mil até 6 mil reais, isso no início das investigações. Só que hoje já tem vítimas chegando aqui falando que depositou até 15 mil pra ela. Diante disso, do sinal, as vítimas, a Carla falava que as vítimas estavam com as chaves asseguradas e aí começava a parte dela enrolar as vítimas até elas virem na delegacia do anseário. Inclusive, há relatos de vítimas, inclusive, morando fora do Brasil. Isso, morando fora. A gente deflagrou essa operação ontem e hoje já começou as vítimas a ligarem, a comparecerem na delegacia. Inclusive, já tem confirmado uma pessoa dos Estados Unidos que ligou, querendo saber como é que poderia fazer o registro. E a gente orientou que esse tipo de crime pode ser feito o registro de forma online. Muita gente morando de aluguel, morando em casa de parente e essa mulher foi presa numa verdadeira mansão. Inclusive, vocês fizeram busca e apreensão lá, está em cima da mesa aqui, o que vocês recolheram nessa casa. Exatamente. As vítimas eram pessoas vulneráveis de baixa renda. E a gente percebeu que a casa dela é totalmente incompatível com a renda que ela fala formalmente que ela tem. A casa dela é uma casa de luxo, uma casa grande, de dois andares. E lá encontramos diversos recibos, armas, munições, dentre outros documentos e objetos. O que essa mulher alegou no momento da prisão, hein, delegado? Ela usou o direito constitucional dela de ficar em silêncio, porque ela sabe que não tem muito o que falar diante da pluralidade de vítimas de tantas pessoas que já vieram aqui. A Carla Dias Meirelles teria movimentado cerca de 500 mil reais em apenas dois meses, é isso? Dois meses. A gente iniciou as investigações e identificamos que de abril a maio ela movimentou aproximadamente 500 mil na conta, por isso a gente pediu a prisão preventiva dela para cessar a atividade. Só que esse valor pode ser muito maior, já que ela aplica esse golpe pelo menos desde 2019. Carla Dias Meirelles Ferro, a foto dela está aparecendo aí na tela. Quem tiver sido vítima dessa mulher tem que procurar a delegacia, né, delegado? Quem tiver sido vítima, procura o grupo de investigação criminal de Trindade, no setor Sol Dourado, venha aqui, faça a sua denúncia, a gente vai colher a sua oitiva para a gente conseguir botar isso tudo no inquérito para poder indiciar ela no final. E para evitar cair num golpe como esse, hein, qual que é a orientação para quem está assistindo a gente? A orientação é que se certifique, vá nos órgãos oficiais e se certifique se aquele apartamento realmente está à venda. Como se trata do programa Minha Casa Minha Vida, é ligado ao Banco Caixa Econômica Federal. Se certifique, vá até um órgão oficial, pergunte para saber se realmente está à venda ou não. Delegado Matheus Feitosa, muito obrigado pela entrevista e eu volto com você aí no estúdio, Lóares. De vira, enquanto o delegado estava falando, eu estava recebendo ali um monte de mensagens de pessoas dizendo que essa mulher é esposa de um ex-figurão político da cidade. Isso pode ter facilitado o convencimento das vítimas? O Lóares está dizendo que estão chegando várias mensagens para ele, enquanto a gente faz essa entrevista. Pessoas relatando que essa mulher seria esposa de um ex-figurão político aqui da cidade. Isso teria facilitado a convencer as pessoas a cair nesse golpe, a entrar nessa fria? Com certeza. Inclusive, ela usava desse argumento para coagir as vítimas. Ela falava que conhecia autoridades locais, conhecia delegada, conhecia vereadores, conhecia figuras públicas daqui de Trindade. Só que isso era usado para coagir. Até que as investigações não identificaram nenhum tipo de ligação dela com autoridades locais. Ela utilizava disso para coagir as vítimas a não virem na delegacia denunciar. O Lóares? Obrigado, divino. Parabéns, delegado. Ou seja, essa mulher, então... Quando eu vi a foto, não sabia da história, eu também pensei, nossa, mas não tem cara de criminosa, não tem cara de pessoa acusada de crime, nada disso, né? É brincadeira! Mas essa mulher, ela é esposa de um ex-figurão da gestão passada lá de Trindade, e ela usava isso, né? Era muito... O marido dela é muito conhecido lá em Trindade, muito ligado à política lá em Trindade, às autoridades, já trabalhou na gestão passada, ali muito famoso lá em Trindade. Ah, nem! E quando ela chegava... Não, essa mulher é mulher de fulano de tal, que foi aí, né? Secretário, aquela coisa lá em Trindade. Então, ela usava isso para convencer as vítimas, segundo informação da investigação. Então, se você foi vítima dessa mulher, procura a delegacia, registre a ocorrência, quanto maior o número de vítimas, mais chance ela tem de ficar na cadeia e lá, pode fazer cara de santa, porque se tiver provas, se tiver depoimentos, se tiver muitos elementos ali, ela vai passar uma boa temporada atrás das graves, viu? Obrigado, Divino! Obrigado aí pela informação!